Eu vim falar para vocês sobre a importância do pré-natal. O pré-natal são as consultas e os exames que toda grávida deve fazer durante a gravidez para garantir o bem-estar da mãe e do bebê. É composto de várias consultas, no primeiro mês pelo menos duas e no último mês semanal. E as outras podem ser mensais de acordo com a necessidade. Se é uma gravidez de alto risco, com pressão alta, com diabetes, essas consultas vão ser em intervalo menor. É importante a paciente saber que na primeira consulta ela faz mais ou menos com 15 dias de atraso menstrual. Ou seja, ela fez o beta-HCG, deu positivo e ela marca a consulta com 15 dias. Nessa consulta ela vai pesar, ela vai medir a pressão. Então, nós vamos pedir todos os exames de pré-natal, que é uma lista grande que eu vou falar para vocês. E ela vai fazer o primeiro ultrassom. Esse ultrassom é muito importante, que a gente vai saber se está tudo bem com o bebê. Com seis semanas já tem que dar para ver embrião com batimento cardíaco, que mostra que a gravidez está evoluindo bem. Os exames de pré-natal são hemograma, glicemia, tipagem sanguínea, todas as sorologias para hepatite A, B, C, zika, sífilis, AIDS, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, faz glicemia pós-prandial, hemoglobina glicada, ferro e ferritina. Então, aí a gente dose os hormônios da tireoide também, TSH e T4 livre, para ver se a paciente não está com hipotireoidismo. Daí a segunda consulta, ela volta normalmente 15 dias depois, traz os exames, a gente vê todos os exames. Depois que estiver tudo em ordem nessa segunda consulta, a gente pede ultrassom morfológico do primeiro trimestre. É feito ao redor de 12 semanas, pode ser com 11 ou pode ser com 13, onde é avaliado o risco de síndrome genética no nenê. Depois, a consulta do quarto mês é uma consulta tranquila, que pesa, mede a pressão, vê quanto que a paciente está ganhando de peso, se tem alguma queixa e é pedido o segundo ultrassom morfológico, que é feito ao redor de 21 a 22 semanas. E nesse ultrassom morfológico, avalia o nenê como um todo e vai ser visto o colo do útero também. Por quê? Se o colo estiver menor do que 30 milímetros, ela tem risco de parto prematuro. Então, isso é muito importante no segundo morfológico. Depois desse morfológico, a gente pede uma curva glicêmica, que é para saber se essa paciente vai fazer diabetes gestacional ou se ela está fazendo diabetes gestacional. Com 6 meses, com 28 semanas normalmente, a paciente faz um ecocardiograma fetal. Esse ecocardiograma fetal é para avaliar o coraçãozinho do nenê. Você fala, puxa, mas ela já tinha os dois morfológicos normais, um de 12 semanas e um de 21 a 22 semanas, e mesmo assim faz o eco? Sim, pessoal, é um exame de rotina obrigatória. Depois, com 32 semanas, mais ou menos, a gente faz um Doppler, que o Doppler mede o fluxo de circulação na artéria umberical e na artéria cerebral do nenê, para avaliar o bem-estar fetal. E no último mês, essa paciente é obrigatório fazer consulta semanal, para que mantenha o bem-estar da mãe e do bebê, e que a gente diminua risco de óbito fetal, parto prematuro, diabetes gestacional e pressão alta.